As maiores marcas do mundo fitness reunidas em um só lugar. Tudo isso no Centro Eventos de Itajaí, que sediou mais uma edição da Expo Fitness 2013, a maior feira do segmento do sul do Brasil, como nos mostra a repórter Bruna Frenner. Essa foi a segunda edição da Expo Fitness em Itajaí. O evento reuniu as últimas novidades do mundo fitness. Hélio é de uma empresa de equipamentos para academia e confirma a importância do evento para o segmento. Nós participamos de eventos no Brasil todo e esse evento é o segundo ano que a gente faz e que acontece também. E tem se mostrado um evento muito promissor, onde a gente pode encontrar que não só com o público de academias, como de pessoas físicas normais e fazer bons negócios. No ano passado, a empresa dele já participou da feira e teve retorno positivo. A gente divulga bastante porque vem gente de toda Santa Catarina e do Paraná também. E é um público que nos interessa porque como fabricante de equipamentos, hoje a Atlético é a maior empresa da América Latina com 27 anos de mercado, a gente tem que expor em todos os eventos. E aqui em Santa Catarina não poderíamos ficar de fora. Nós trouxemos a primeira e a segunda com o maior sucesso em função de muitos proprietários de academia, profissionais dessa área, terem que se deslocar a São Paulo, Rio de Janeiro, para conhecer as novas tecnologias e adquiri-las da mesma forma. Então a gente pensou em trazer isso para os três estados e o ano passado foi um sucesso. Esse ano a gente está com quase mais de 50 expositores, o ano passado não chegou a esse número. Nós estamos com 22 cursos gratuitos para que as pessoas da região possam se reciclar, não tem que se deslocar longe, nessas distâncias todas. E alguns cursos gratuitos que a gente está oferecendo para os profissionais da cidade. No ano passado, cerca de 8 mil pessoas passaram pela primeira edição do Expo Fitness e Esportes, aqui no Centro Eventos de Itajaí. Neste ano, a expectativa da organização é de atrair de 12 a 15 mil participantes. A empresa onde Mário trabalha é de Florianópolis e pela segunda vez eles marcaram presença na Expo Fitness. É um evento grande, a gente tem que estar presente, né? A gente começou no ano passado junto com a parceria com o pessoal da Expo e estamos de novo esse ano. É daqui da região, pretendemos atuar principalmente aqui, no mercado nacional todo, mas aqui como é do lado de casa, a gente tem que vir aqui manter nosso negócio. O evento acontece também nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina tem bastante destaque nesse segmento. Santa Catarina hoje é o segundo maior mercado fitness do país. Ele só perde para São Paulo. Então, assim, existe uma demanda grande, existe uma procura para esse material, e a gente está trazendo os melhores equipamentos e também os acessórios, que é tênis, roupa, todos os acessórios disponíveis do mundo fitness, né? E a gente continua falando aí do segmento esportivo, porque é hora do Esporte News com Sérgio Mota. Boa tarde, você que está nos vendo pela MSAPV, boa tarde, Luciana. Pois é, hoje, terça-feira, um grande clássico do futebol mundial entre Bayern de Munique e Barcelona, que vai sacudir lá na Alemanha o Allianz Arena. O jogo acontece às 3 horas e 45 minutos da tarde. O clássico, onde os times que são a base das seleções e as seleções são as atuais líderes e vice-líderes do ranking da FIFA, literalmente formam um duelo de gigantes. É, meu amigo. A base da seleção espanhola é o time do Barcelona e a base da seleção alemã é o time do Bayern de Munique. De um lado, o Lionel Messi, o artilheiro das três últimas edições, o melhor jogador do mundo também aí. E o time catalão, que participa da sua sexta semifinal consecutiva da Champions League. E de outro lado, um time vigoroso, onde nas últimas três edições também chegou no mínimo nas semifinais. E nas últimas três finais ficou em vice nas duas. A última até, ele ficou em vice aí, perdendo para o Chelsea, que foi vice-campeão mundial, perdão, perdendo para o Corinthians na final do Mundial. Pois é. Philippe Lahn, que é o lateral da seleção alemão, disse o seguinte. É um jogo que qualquer jogador queria jogar e qualquer torcedor queria ver. Ambos os times são tetracampeões da Champions League e quem passar tem a chance de ser pentacampeão. Campeonato catarinense. Vamos falar das semifinais aí. A gente está vendo agora a tabela ali, né? Terça-feira acontece o Bayern e o Barcelona. E na quarta, o Borussia Dortmund contra o Real Madrid. Vamos falar agora de campeonato catarinense. Olha aí a tabela. Figueirense vai pegar o Chapecoense na capital, no Holandes Capelli, no sábado. E no domingo, o Havaí enfrenta o Criciúma. O Chapecoense foi o campeão do primeiro turno. O Criciúma o campeão do segundo turno. O Figueirense e o Havaí se classificaram pelo índice técnico. É, meu amigo. Agora o negócio ficou afunilado ali, né? Campeonato gaúcho. Ontem, Grêmio e São Luís jogaram para saber quem ficaria com a última vaga da semifinal do Gauchão. O jogo terminou empatado em 0x0 no tempo normal. E aí a disputa foi para os pênaltis. O Grêmio venceu por 5x3. Agora os quatro times que vão disputar a semifinal do segundo turno são Internacional de Porto Alegre, Veranópolis, Juventude e Grêmio. E ontem, os jogadores da Seleção Brasileira de Futebol se apresentaram em Belo Horizonte. O jogo vai acontecer amanhã às 10 horas da noite e será no Mineirão. Brasil e Chile. Esse é o último jogo antes de Felipão convocar o grupo fechado de 23 jogadores, ao qual vai disputar as Copas das Confederações em junho. Depois desse amistoso e com esse grupo de 23 jogadores, Felipão ainda tem mais dois testes, um contra a França e um contra a Inglaterra. Mais destaques no Sport News ao meio-dia e 45. Obrigado. Obrigada, Sérgio. A gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com as últimas informações de Itajaí Região e todos os detalhes da previsão do tempo. E ainda no próximo bloco, você conhece o trabalho de um escoteiro? Sabe qual a função das pessoas que seguem este movimento? Não saia daí que a gente conta já já para você. Você vê agora imagens ao vivo da Avenida Beira Rio, em Itajaí.